armar ou desarmar a população essa é uma falsa questão gente veja só nos Estados Unidos você tem uma cultura de porte de arma que vem lá do faroeste é uma nação que se desenvolveu a partir da conquista do oeste e houve todo um trabalho para fazer com que depois já num período mais civilizado as pessoas não ficassem com a arma na cintura e se conseguiu muito em relação a isso mas ainda é um lugar onde a ideia de porte de arma tem a ver com a cultura do começo da civilização da civilização americana hoje em dia isso é um problema para os Estados Unidos todo o trabalho do governo Obama foi no sentido de restringir a possibilidade de compra de arma fácil por conta dos ataques que a gente vê nas escolas qualquer um pode aí pela internet comprar uma arma menor de idade etc e sair atirando por aí então o número de mortes aumentou assustadoramente com esse tipo de atirador e é óbvio, todos os estudos das universidades americanas mostram se você restringe a compra de armas ou dificulta a compra de armas ou faz uma compra de armas cada vez mais qualificada em relação a quem compra você obviamente diminui essas estrepolias e obviamente diminui também o número de pessoas que com arma na mão acabam perdendo a arma para o bandido e aumentando o contingente de bandidos com arma que aí é um segundo problema no Brasil não cabe a cultura do armamento ela não tem histórico ou seja, a população não é uma população armada nunca foi uma população armada e quando você não tem tradição disso a coisa se complica muito mais quando você introduz o armamento porque aí você quebra uma situação você entra numa situação que você não tem nem preparação da população para tal e é muito interessante que as pessoas que pregam o armamento armar a população elas trabalham com duas perspectivas erradas uma é a perspectiva individual de achar que elas com a arma elas vão estar mais seguras e a outra é de propor isso como segurança pública como um modo de diminuir a violência do país como política nos dois sentidos isso não funciona primeiro que quando você está armado a iniciativa para a defesa a chamada legítima defesa a iniciativa não é sua a iniciativa é a do bandido e ele sempre leva vantagem a prova está aí o Bolsonaro é a prova disso estava lá no comício cercado de cinco pessoas armadas ele de vez em quando sempre diz que anda armado e não estou nada quem tem a iniciativa leva vantagem não resolveu absolutamente nada e não resolve com ninguém muito pelo contrário muito pelo contrário a própria polícia diz não reaja deixe o serviço para nós que nós somos os preparados para isso então eu não sou contra armar a polícia a polícia tem que ser armada é claro ela tem que saber usar arma ela tem que ser preparada para isso agora você pagar imposto e aí você ser a polícia de você mesmo ter que treinar para se defender isso é uma loucura você pagar imposto duas vezes não tem sentido você achar que você vai virar o super homem que você vai treinar absolutamente não vai levar nada você vai reagir com o bandido da frente e vai levar a facada do bandido que está por trás ou então pior você vai matar um cara vai ser processado e pior ainda a sua família vai passar a ser ameaçada pela família do bandido pela gangue do bandido porque as pessoas não percebem isso elas acham que vão sacar de uma arma em legítima defesa e vai ficar por isso mesmo que elas vão matar o bandido e vai ficar por isso mesmo a polícia diz não reaja exatamente porque ela prevê todas essas circunstâncias ela prevê todas essas circunstâncias agora do segundo ponto de vista que não é o ponto de vista da defesa pessoal também é errado porque aí vem a história da política armar a população para que você tenha menos violência em relação aos bandidos aí vem é o imposto duplo você quer se fazer de polícia você tem que pagar duas vezes o imposto paga para a polícia e não usa da polícia porque você vai se defender então e outra coisa se você a ideia de você armar a população como segurança pública é a ideia de que você vai instaurar o tiroteio e o tiroteio tem bala perdida então vai ter a bala perdida entre o tiroteio de bandidos e polícia mais a bala perdida do tiroteio de civis e bandidos você duplica a quantidade de bala perdida você duplica a quantidade de tiroteio e tudo isso como se a bala não fosse para lugar nenhum como se eu tivesse criança não tivesse velho não tivesse gente não tivesse você mesmo como se você tivesse de colete o tempo todo quer dizer então é irracional é irracional isso não significa que você não possa comprar uma arma você gosta de arma você gosta de atirar você quer atirar num clube você não quer matar animais você não é um bárbaro você quer atirar num clube você quer ir num sítio lá do seu tio avô e atirar numa latinha aí sim tem regras para você comprar uma arma tem regras você vai lá preencher uma ficha mostrar que você é idôneo mostrar onde é que você vai poder utilizar essa arma tem que ter critérios para comprar uma arma não estou falando que vai acabar ah que a indústria armamentista vai extinguir a indústria por conta disso não a questão é é como o álcool é como a droga você libera e legaliza você liberou o álcool então tem que legalizar dentro de restrições para você poder controlar a droga liberou a droga você tem que fazer as limitações como é que você vai ser usado a mesma coisa a arma liberou a arma então tem que ter as regras do armamento quem pode usar quem não pode qual a faixa de idade como é que é o histórico psicológico de cada pessoa tudo isso que é liberado é liberado para poder caber dentro de regras e essas regras tem que ser inteligentes tem que ser rigorosas a mesma coisa o aborto a mesma coisa o aborto vai liberar o aborto então tem que liberar dentro de regras quando se pode fazer em que mês que não pode fazer qual hospital que vai dar conta disso qual hospital que não vai dar conta disso como é que vão ser as clínicas quem é que pode fazer quem é que não pode fazer então quando você libera alguma coisa que é proibida é justamente para você poder controlar e estabelecer uma racionalidade de uso vale também tudo isso para arma as pessoas vão poder comprar arma para fazer atividades de entretenimento ótimo agora as pessoas vão comprar arma porque elas querem fazer defesa pessoal contra bandidos a própria polícia diz não faça isso então tem que fazer as restrições toda a sociedade gente quando libera alguma coisa aborto arma droga qualquer coisa que você vai liberar você vai liberar para restringir para controlar para ter limites civilizatórios do uso e sim tem que pensar na seguinte coisa o que eu estou fazendo onera ou não me onera no caso da arma onera você vira a polícia de você mesmo e continua pagando a polícia e segunda coisa a legítima defesa não leva você a estar mais seguro ao contrário todo mundo que reage acaba morto ou envolvido em vinganças agora é interessante porque tudo isso que eu estou falando é argumento racional falado no mundo todo por vários especialistas mas ele não convence ele não convence certas pessoas porque certas pessoas tem uma relação de paixão com a arma e aí é diferente aí não aí ela é aquela história do 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 membro sexual masculino pequeno o cara quer ter uma arma ele sabe que ele já ouviu todos os argumentos racionais mas a questão dele é ter uma arma porque na verdade ele ele se sente maior se sente homem com aquilo na mão essa pequena parte da população essa você não convence quer ser frustrada é fracassada essa aí não tem jeito mesmo mas uma boa outra parte se você usa dos argumentos racionais o cara pensa pensa e vai vendo que de fato não é não é solução para nada ok é isso gente é isso gente